Agora deixa eu ver, com imagens... Bom dia! Bom dia, garotinho. Ué, que que é isso? Boa tarde aí no Brasil. Tamo junto. Aqui é um parque fundidora. Esse parque aqui é o que eu te falei, conhecido... Aqui era uma fábrica de aço. E aí... Ué... Ué... Acertou aonde? Ô Chaves... Ué... Toda... E aí? Toda vez que eu chego na vila, você tenta me receber com uma pancada. Sim, 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 sim. Debol, debol, debol. Dá pelota. Ele só tirou. Ele errou, né? Ele errou, ele errou, ele errou. Mas tá bom, né? É ganho, 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 é ganho. Vamos recomeçar. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Deixa eu recomeçar. Deixa eu começar. Agora é o... Vai, vai, de novo. Então, senhoras e senhores, estamos aí pro dia 2 do RMR das Américas. Deixa eu ver, tô... Temos aí, BT? BT tá por aí? Salve, Gal! Boa tarde pra toda a galera do Brasil. Salve! Salve aqui, bom dia aqui, boa tarde pra vocês. Ontem o dia foi bom, vários atrás, mas hoje tem. Hoje já vai ter jogo, hoje vai ser frenético. Que beleza, hein, velho? Tá aí, onde você tá, garotinho? Vai lá, vai lá, vai lá. Tô no parque fundidora, aqui. Ai! Teve que ir com a mão, né? Tinha que ser, Chaves! Todas as vezes que eu venho pro RMR, você me recebe com uma pancada, Chaves! Ninguém tem paciência comigo! Traz um Oscar! Traz um Oscar! E aí? Graças! Graças! Muitas graças! Paramos aqui a família pra pegar. Muitas graças, torcedor de Tigres! Ai, de Tigres! Não é o Tigres de Argentina, é Tigres de México! Não, é Tigres que andam no Palmeiras Mundial. Teve Tigres e Palmeiras? No Mundial? Teve! E Palmeiras perderam? Não lembro! Tá aí! Gal, tamo nesse parque fundidor aqui! Aqui tá fedendo cocô! Aqui ó, vou mostrar! Aqui tá fedendo mesmo, tá? Caramba! Aqui tá só o esterco! Hoje ainda tá naquele clima de feriadão aí? As coisas meio fechadas? Exatamente, Gal! Não, mas hoje tá... Aqui é um lugar que a galera vem, né? Pra curtir o feriadão mesmo! É, esses pontos mais turísticos, né? Estamos diretamente aqui do parque fundidor! Tá! Cara, aqui eu tô numa vontade... Gal, tem uma bicicleta aqui pra sete lugares, velho! Nossa! Tô com vontade de andar nessa bicicleta! Mas eu acho que você não precisa de uma que cabe sete! Uma que cabe três já cabe você, não é isso? Rola! Rola! Ué! Cada pessoa pedala! São sete pessoas pedalando! Ela é em grupo! Ó, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado! Aí esse parque aqui, ó, a gente vai seguir pra lá! Lá onde fica a fábrica! Dá pra gente ir, né? Vamos na feirinha? Sim, sim! Mostrar? Vamos, vamos! E fica a fábrica ali do aço! Ierro! Fábrica do aço! Vamos lá, vamos lá! Parece Ibirapuera aí, né? Até, né? Não parece? Não sei se vocês já passaram na Ibirapuera! Mas tá parecendo a IRL Ibirapuera! Tá tendo a ser atropelada aqui! Agora no Brasil, 15 horas dos minutos, a gente tem até... É, o jogo é 16 horas, só se tudo der certo, né? Se tudo der certo aí! Que horas são aí no Brasil? É... 15 horas e 13 minutos! 15 horas... 15 horas! Olha aí! Tá bem tranquilo aqui ainda! Ó lá, estamos aqui! Parque Fundidor! Aí hoje tem o de Tamarindo! Ó o de Tamarindo! Ó o Tamarindo! O de Tamarindo! O de Tamarindo! Olá, amigos! Tamarindo! Sim, sim! Somos da televisão do Brasil! Que tal, amigo? Que tal? Que tal? Tudo bem? Muitos estão falando para degustar o de Tamarindo! Têm uma prova para ver se é bom? Ó! Ó lá! Acertamos tarjetas! Olha lá! Como as águas do Chao! Como as águas do Chao! Como as águas do Chao! Isso! Isso! Não! Só Lola Provita! Só Lola Provita! Olha! Olha a Provita, velho! Olha o copão, velho! Que vai ter que pagar, hein! Que vai ter que pagar já! Que vai ter que pagar já, Davi! Caralho! Olha esse sucão aí, hein! Beleza! Ó! Caramba! Caramba! Enfia a mão! Pega a concha! E toma! Caramba, velho! Tamarindo! Olha o Cheirinho! Olha o Cheirinho! Good, hein! Cheirinho! Bueno! Muy bueno! Si! Caramba! Tá geladinho? Me dá a barriga aí, senhor Papo! Não! Me dá o copo, senhor Barriga! Ó! Caramba! Copão, né? Isso é copo de isoporo? É bom, bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tamarindo! Tamarindo! O que é horchata? Horchata! É... Como arroz! Arroz! Esse é que o pessoal falou! Suco de arroz! O pessoal falou que você tinha que experimentar! Eles falaram! Põe no mesmo copo! Tem que experimentar! Pera aí! Pera aí! É o mesmo! É o mesmo! Seguro? Seguro aí, ó! Aí! Tem certeza, né? Aí! Mata! 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 Tamarindo pra mim! Top 1 até agora! Outro! O pessoal tava falando pra tomar horchata! Ó lá! Poquito! Horchata! Pessoas em Brasil! Arroz com canela! Arroz com canela! Arroz com canela! Provida! Deve ter gostinho de arroz doce, né? Nossa, velho! Salve Apocão! Apocão tá aqui com nós! Salve, galera! Eu tô sem as imagens, mas eu tô vendo pela sua live! Fechou! Bom! Parece din-din! Parece din-din! Mas tamarindo top 1! Tamarindo top 1! Top 1! Horchata top 2! Top 2! Top 2! Dom Ramon vai aos procedimentos de pagamento! Estamos em directo! Na TV! Não podemos parar! O show não pode parar! Claro! Muitos saludos a Brasil! Tem um recado para as pessoas do Brasil? Claro que sim! Eu acho que muita gente no Brasil não conhece como é México! Sim! E muita gente no Brasil não imagina como é a cultura mexicana! Mas eu acho que os brasileiros e os mexicanos nos parecemos bastante! Somos irmãos! Tanto brasileiros como mexicanos e toda a Latinoamérica! Somos irmãos! Muita gente diz que o Brasil não é a Latinoamérica! Mas eu acho que o Brasil é claro que é a Latinoamérica! Claro! Todos os irmãos de Peru, México, Chile, Argentina! Os brasileiros também! Que goste, hein? Como te chamas, meu amigo? Max! Max! Faz assim, ó! Corta aí! Corta aí! Max! A Copa do Mundo vai acontecer aqui em 2026! Vamos fazer um clipe porque teremos os melhores momentos! Ok! Regressaremos aqui para a Copa do Mundo! Claro! Mas precisamos de uns clipes! Você pode colocar um pouquinho e falar sobre futebol! O que você quiser! Ah, Brasil! Algo assim! Claro que sim! Fazendo tudo! Mientras sirva água! É! Quando eu falar, vai! Você! Beleza? Ah... Você me disse, amigo! Sim! É... Não, não vai ter chaves lá! Na outra não vai ter chaves! Melhor eu poder! Então vai! Um, dois, três e... Ah, não! Brasil! Como não pensar em os brasileiros! E os brasileiros! Cinco Copas do Mundo! O equipo mais campeão da América! Mas... Sirvendo água! Para nossos amigos brasileiros! Desde México! Apoiamos a La Verde Amarela! Aê! Aê! Pô! La Irmandade! Caralho! Aê! Claro que sim! Que ótimo! Muitas graças, meu amigo! Não, amigo! Obrigado! Eu quero agradecer de coração! Muito simpático! Eu não torci, não apoiava o México na Copa! Ok! Mas depois de vir na NACA, eu vou apoiar o México! Claro que sim! O México, sim! Eu vou torcer! E o Brasil também! Também! Graças! Graças! Paga o homem aí! Paga o homem! Paga o homem! Paga o homem! Paga o homem aí! Dá uma goxeta aí pro homem aí! Coloca a Dela Volta! Olha lá! Coloca a Dela Volta! Faz o... Faz o negócio aí! Vamos lá! Caralho! Mano, BT! Dá pra tomar esse copão inteiro? É todo mundo! Dá pra tomar esse copão inteiro? É muito copo, não é? Ele é um... É muito copo! E é doce! Hum! O que a gente provou no vídeo do YouTube! Tava com muito gelo! E tava calor de dar muito! Ah! Esse aqui não tá gelado! Não precisa criticar! Mas ele ganhou na simpatia! Eu só compraria com ele agora! É muito bom! Eu tô há um ano sem comer açúcar! É? E acho que isso aqui já compensou! Que um ano mesmo! Já compensou! Já compensou, né? Já compensou! Vamos dar a grande no bicho! Que ele tá prestando atenção na gente! Bebe e faz alguma coisa! Mas tem... Tem um gosto mais de suco natural? Ou tem um gosto mais de suco de caixinha? Sabe o que que é isso aqui? O que? Já provou din-din? Aquele din-din de coco? Muito bom! Muito bom! Nossa senhora! Não! Derra um pouco para mim! Derra um pouco para mim! Não vai tomar tudo! Tenho que provar! Tenho que tomar em Brasil! Brasil precisa disso! Brasil! Já acabou! Mas é docinho! Din-din, velho! Já comeu arroz doce? Já, já! Já comeu arroz doce? Já! Pensa que você não pega a parte do arroz! Pega só aquele caldinho e faz um din-din com ele! E derreteu isso! Ah! Caralho! Não! Tem que pagar! Tem que pagar! Tem que pagar o homem aí! Paga o homem aí! Paga o homem! O negócio é o seguinte! Ele tava sem tarreta! Ai meu Deus! E aí ele falou que a tarreta vai chegar mais tarde aqui o terminal! Ele vai estar! Aí mais tarde a gente volta! Não meu amigo! Tá tudo certo! Não sei o que eu não! Mais tarde estamos aqui pra dropar o din-din pra você! Tá aí! Até agora vocês não conseguiram sacar um dinheiro aí né? Pode pagar o aluguel! Oi? Até agora vocês não conseguiram sacar dinheiro aí? Tá chato! Tá chato! Tá difícil! O negócio tá difícil! A tarjeta aqui tá on! É! Aí! Deixa eu provar um pouco! Tá pagando nem o aluguel! Nesse momento aí o chat tá chamando aí o David de ser uma droga velho! Eles não tão nem querendo sacar dinheiro! Vai sacar! Vai sacar! Vai sacar o dinheiro! Vai sacar o dinheiro! Vamos lá! É! Tem que sacar! Tem que fazer a gude aí! Vai sacar! Porra! Onde estamos! A tarreta está funcionando muito bem aqui em Loscados! Tu viu que a gente chegou na banca que tava escrito e tá acepitando! É! É verdade! É difícil! Não! E tava lá! Acceptamos tarjetas de todos os bancos! Tava escrito lá que eu li! Todos os bancos velho! Eu falei! Caralho velho! Porra! É legal ser louco! Tati! Essa feirinha é good hein velho! Para Los Peters! Para Los Mascotas! Los Mascotas! Si rola! Olha aí! Mascotas! E a feirinha tá... Tá abrindo agora né? A galera fazendo o rolê! É próximo do hotel aí? Você tá... Tá muito tecnológico com esse fone aí né? Ah! Rapidinho! Aí! Até pra eles saberem aí ó! Olha o artesanato! Fecha um pouco a barriga aqui seu terno! Fecha um pouco o terno seu barriga! Alguém que me quer muito me traga este bonito recuerdo! Hum! Alguém que me ama muito me trouxe isso! Olha aí! Olha aí! Que good velho! Olha lá! Aqui tem esse... Abra as várias frases! Aqui estão... Que que é isso? Que significa? Não... Não entendi! Pera que puxa traduzir igual! Ó! Aqui estão Los Pinchas Laves! Aqui estão os punhados de chave eu acho que é! Não é? Ah! É tipo os molhos de chave tá ligado? Eu acho que é! Sim, sim! Você não tem os molhos de chave! Mas a gente já vai estar aqui! Não precisava muito escrever né? É! 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 É pra explicar né? É! Ae Betelinha! Muito bonito o trabalho! Tô ouvindo vocês! Ae! 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 Pode demonstrar? Para a televisão brasileira pode mostrar? Os churros? Esses churros são... Ae! Olha ali! Olha ali no momento da feitura! Ae! Olha! Olha! Olha aí cara! Olha esse churro! Nossa, velho Vocês estão malucos se não comer esses shoes aí, velho Ó Nossa E é no olho, ó É no olho, ele corta ali, ó Ó lá Ó lá Ó lá E corta E corta Só no olho Olha o tamanho que ficou aquela Caramba, aquela ali ficou uma bengala, velho Olha o tamanho daquela ali Ó Tens a habilidade de cortar no tamanho assim? Mesmo tamanho? Olha o tamanho aí do copo Vem um copozão Quantos anos corta? Cinco anos Cinco anos já cortando Por isso você está sendo bueno assim Esse é doce de leite de cabra? Doce de leite? Parabéns, parabéns Quero doce de leite de cabra De cabra Tem mesmo doce de leite Ó, caramba, ó Ele enfia lá, ó Ele enfia lá, ó Ó, ó Ó Ó Aí vai fazer, ó Ó, ó Agora, ó Ó Ó Ó Ó Ó Hum Caramba Vai, dá-lhe a primeira Olha, ele é escorrendo, Liminha Está escorrendo o leite, ó Ó, ó Ó, é leite de cabra De cabra De cabra Vai 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 lá, de cabra Aí Ó Ó Com canelinha, hein Nossa Aí, vou falar Mentira esse negócio de leite de cabra Mas é doce de leite É Ah, não é de cabra? De cabra foi só para eu dar uma valorizada Ah Eu achei que era mesmo aqui, está vendo? É, tem Tem o queijo de cabra? É Mas que está escrito Ah, então é isso mesmo Aí, aí, ó Leite de cabra Eu li, eu não li mais Achei que eu estava mesmo Não, não Não, não Solou É, já estão Nossa, deve estar crocante, mano Mano, eu estou falando Esse é o chusco, mano Está muito bom Está louco, velho Acabou de sair Isso vale a caloria Caraca, velho Pô, o cara acabou de tirar da fritura ali, ó Madruga Para todo o Brasil Mano, olha a batata Olha a batata Espeto de batata Olha a batata Papas, papas Olha as papas Papas Olha aí Nossa, velho Que isso Parabéns Muito, muito Muito To el compadre El compadre Os caras estão querendo Me errou, parece Não, vai pagar Vai pagar Vai pagar Tem que pagar aí Ô, dá para Dá uma palagada Para o cameramen O cara está Tantagoando ali, ó Sim, sim Morde aí, cameramen Morde aí também, cameramen Ai, na porquinha Olá, olá, olá Vai pagar, Madruga A gente vai seguir Chega Muitas graças Madruga Vai dar lo capilé Madruguita Não, não, tem que pagar 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 A gente não paga Tem quatro barraquinhas Mas tem que pagar essa Pagar, paga Paga, paga Pô, mexicano aí Cara, você vai viajar Para o México Com uma câmera Acabou Você não paga nada Mas, mas Eu quero dar a massa Porque é muito bem atendido Eu quero pagar Lo dobro Propina Propina É propina o nome Propina 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 Olha lá Não tem tarjeta? Ué Aí acabou Vai virar confusão Agora eu quero pagar Não pode pagar É, agora pronto Por que o México odeia Máquina de cartão de crédito Né, velho? Aí, tá aí uma pergunta Eu não tô entendendo a mente Falou que É, olha lá Não, 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 não Quero só não pagar Só não pagar Olha aí Não tinha Então fala pra ele o seguinte Fala pra ele Meu Deus Fala pra ele Eu sou Madruga Lannister Eu pago minhas dívidas Fala que tu vai sacar o dinheiro E tu vai pagar ele Fala pra ele Eu sou Madruga Lannister E eu pago minhas dívidas Minhas dívidas E Eu pago minhas dívidas Vou sacar o efetivo E voltar a cá Vou sacar o efetivo E voltar a cá Quanto custa? Quanto custou? Dois churros? Dois? Quanto? Quanto custou? Dois? Cinquenta 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 pesos Dá cem Dá cem Dá cem Dá cem Tá Tá bom Muitas graças Muitas graças Vocês vão Muito simpáticos Estão em coração de Brasília Amanhã Vocês vão em algum momento Achar uma roupa do Silvio Santos E vocês vão chegar aí Distribuindo dinheiro Vai ter que sacar E vai voltar aí Distribuindo dinheiro Porque é o Chaves É o seu Madruga É o Chapolin É o SBT É o Silvio Santos Caramba Quem vai ser o Silvio Santos Ô Davi Os caras falam que aceita Pra tu comprar E depois tu É Aí bota no boleto É O Davi vê o grandão Aqui aceita Aqui aceita Já fez assim pra mim Aqui aceita Olá Olá Olha Caramba bicho Aqui tem mais feirinha Vamos continuar a andar aqui Esse churros parecia estar bom Ô não tinha Não teve a febre aqui no Brasil Do negócio do paletas mexicanas Que tinha as paleterias mexicanas Vocês já comeram Eu vi que vocês passaram pra um lugar Que tava escrito paletas Será que as paletas mexicanas Tinha Vocês passaram Tinha gelados Que é sorvete e paletas Tinha uma faixa ali Paletas deve ser good A mexicana original né Pô deve ser uma delícia Eu não provei não que eu tomei Ó O artesanato Artesanato Tudo bem Buenos dias Buenos dias Boa tarde Sim Simpatinha hein cara É no México é só paletas Tava escrito só paletas mesmo As paletas mexicanas No México é só paletas Isso é verdade Isso é verdade Cara Como os caras são tão Gente São 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 Nesse país Boa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Fica até encabulado Você viu Os caras Olha o pano de nata ali minha Olha o pano Olha O cara lá da primeira barraca Ele tava falando assim Os brasileiros tem vergonha de falar que é sul-americano Mas somos todos hermanos Você viu né É sim Falou que nós é estrela Não quer falar que é sul-americano Não Falou que o Brasil O Brasil não se acha meio latino Alguma coisa assim Não foi Ele falou É porque só nós aqui quase São poucos países que não falam espanhol aqui São poucos Tem alguns Aí fica um negócio que parece que somos diferentes Mas somos todos hermanos Sim 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 Somos todos hermanos Somos todos hermanos Caramba É feirinha grande Achei que ia ter poucas barracas Muita barraca Velho E minha? Muitas barracas Muitas barracas E minha? Oi Alejandro Gomes Alejandro Gomes Colômbia 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 Ó Milim Milim cozido Milim cozido Tem Agora aqui Agora acabou a feira Onde Ali ó Onde vocês passaram ali Ali ó Volta ali ó No Churros é o Pitufo Ali ó É o Pitufo Dá uma olhada Do Papai Smurf Não tá escrito paleta ali em algum lugar? Cadê? Não Era outro lugar Vocês não tão voltando pro lugar que vocês estavam né? Não Era outro lugar Era outro lugar Não era isso daí não Era pro Mas aqui tem ó Ali ó Paletas Não tá escrito ali ó Tá escrito ali ó Gelados paletens Atrás de você BT Atrás de tu Aqui ó Aí paletas na frente Aí paletas pô Aí ó As paletas mexicanas Olha aí E essa lá Famosas Olha aí Mas aqui ele tá de folga aqui ainda Não chegou Não Tá aí Não chegou não Ó Esse aqui tá com gelinho Tá vendo que os caras colocam gelo Tá cheio de gelo Tem saladinha de fruta Olha aí Agora essa batata é uma febre aqui Ele bota a batata e tocha um molho Mas não Agora aqui é onde foi feito todo o aço da América do Sul e do mundo Liminha perdeu o áudio aí Ué Mais ó Perdi o áudio Tu perdeu o áudio? Perdi Eu também O importante é que nós tá ouvindo né Tamo ouvindo Tá aí Tá aí funcionando Tamo vendo Tamo ouvindo Agora eu tô Agora eu tô Eu não tô ainda Liminha Olha lá ó Mostra para lá agora Caramba Bonitão né Um lugar aí diferenciado Parece aqueles lugares do COD né Do COD Aquelas bases do COD Ó Eles não tão ouvindo nós agora Pocão Mas tá aí ó Daqui a pouquinho Teremos aí Acredito que daqui a pouquinho Teremos já imagens aí né Do dia 2 Daqui a pouquinho aí Se tudo der certo Teremos aí já Fúria versus EG E junto com Fúria e EG Teremos Liquid e Flamengo Fúria e EG Liquid e Flamengo Não vai dar bom Vai dar certo E pô Gode demais O mexicano é muito gente boa Né cara E aí Como com Liminha e BT Que são gente boa pra caramba Também Não tem como Salve BT Deu vontade pro México Não deu? Botei É muito legal Tá louco Vamos tá ouvindo aí Limas Que imagem bonita Aí ó Tamo ouvindo Aqui ó Parque Aqui era uma Uma fábrica Aqui né Tá É parque fundação Aqui era a fábrica de aço É fundi Fundição Fundidora Fundição Caramba Caramba E aí você pode visitar aí Virou um museu O que que é? Virou um museu Virou um museu Aí entra lá A gente fez esse passeio Tá no Ah Acho que tá no YouTube Né Aí Mas não podia gravar Ah Tem vídeo no YouTube Tem vídeo Manda o link aí O pessoal vai mandar o link aí Saiu o primeiro vídeo Faz o web do vídeo Tá Saiu o vídeo ontem Ah E vai sair outro Da gente visitando Aham O museu do ferro Ué mas já tá no vídeo esse Ah não Já tá no vídeo O Madruga O Madruga Já tá no vídeo Já tá no YouTube Tá No YouTube É o seu Madroga né É o seu Madroga aí O vídeo no YouTube Tá devendo 14 meses É Os caras tem piscina No quarto do hotel Tem Sim É É É a piscina mesmo Ó Aquilo ali Era a esteira Que subiu os minérios Ó Subiu os minérios Pra fundir ali Ó Pra cair nessa Nessa negócio aqui Ó No meio E clabral Só que agora Sobe a galera Pra visitar A gente foi lá em cima Ó lá E aí É um É todo um É igual você falou Gal É o Ibirapuera Em volta Bem legal aí Em volta desse Dessa fábrica né A gente deu uma passeada aqui E aonde vocês estão ali Que vocês falaram Do lado do hotel Tudo meio que 10 minutos Tudo que vocês vão ver É tudo 10 minutos do hotel Bem posicionado né A cidade também não A cidade eu acho que não é tão grande Monte Rei né Não tem É É tudo bem pertinho E tal Não tem muito Não é tão grande Assim não Caramba bicho Aí Mas aqui Eu gosto mais Dessa parte da cidade Porque aquele lugar Que a gente tá ali É muito bonito É muito Top Então é shopping É caro Aqui eu gosto mais Loja né Loja chique Loja chique Roupa Loja chique Isso Exatamente Se quiser É então Lá em volta do hotel Não tem muita É um negócio Hoje vocês trombaram Com os jogadores Com os times Como é que tá o clima aí né O clima já mudou né Porque agora já tem times Que perderam Tem times que ganharam Tivemos que usar Entrevista de perdedor Do NAC Exatamente Exatamente Tivemos que usar Entrevista da derrota Infeliz Do NAC Perdeu pro Flamengo lá E Mas hoje tem né MIBR00 FURIEG Cara MIBR100 Já vai tá fora Isso aí é doideira Eu sinto que ontem Toda essa Toda esse atraso Quem perdeu Beleza Que perdeu Perdeu no jogo E tudo Mas eu acho que Quem perdeu Ficou com aquele gostinho De que pô Que bagunça Isso atrapalhou Saca Atrapalhou o protejamento Agora não pode levar isso Pro dia de hoje Porque hoje é vida ou morte né Vai te embora Se der bigode Pô caiu de novo Vamos voltar pra lá Que aqui O retorno Desculpa Perdona 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 Aqui a internet Não está buena Vamos para lá É verdade Tem um parque aí A gente já saca o dinheiro ali Pra entregar pro Pro senhor Senão a gente volta Amanhã Quando a gente for almoçar A gente passa aqui de novo Ô Aqueles churros Vou falar Diferenciado Bom né Aqueles churros Cara Aquele Aquele churros ali Vou dizer que A massa ali né Deu vontade Caramba A internet está muito ruim aqui Então mas é A câmera está Está maravilhoso aí Se você estiver ouvindo Vai seguindo aí Que o som A câmera está perfeito Salve 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 crack Salve Gal Salve Pocão Salve amigos aí Diretamente do México Alô Tá ouvindo Gal Tá Estamos ouvindo agora Estava falando que o microfone Estamos todo um A imagem está tudo certinha Tigrão está aqui com a gente Deixou um salve aí pro senhor Está ouvindo também Salve Michel F Michel Ó Eu quero ver se passa a bicicleta Você está ouvindo eles Tigrão ou não? Tô 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 ouvindo pelo feed deles né É isso Isso Esse liminha de Chaves aí Tá Tá forte hein mano Tá Não tá velho Tá bem forte velho De Chaves com a iPhone Tá forte Chaves de Nike Jordan Ele tava Anteontem Agora eu velho Seu barriga Esse personagem vai acabar Viu galera É o terceiro dia Com a mesma camisa É né Não mais não Só trouxe uma Não sei quantos dias Vou ficar Tem que mandar lavar E passar Entregar no mesmo dia Aí né Pra toda Toda produção Hoje eu já vou deixar pra lavar Eita peraí Aqui é o pedestre No meio Isto Salve para pra cima Olá 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 Liminha Liminha Teu humor é refinado Viu Acho que eu não manjo Né O que Esse teu rolo Encontraram o nosso amigo Aí Alejandro Gomes Era outro lugar Cara não Tô doido pra encontrar outro Onde vai encontrar outro Alejandro Aqui Aí a gente tá voltando O Chapolin eu já vi Ele tem um apelo maior O Chapolin maior que Chaves Aí né É o Chapolin Ele tem um apelo maior Acho que ele é vermelho Chama mais atenção Chavo 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 deroto Isso 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 Muito amor Vamos lá Vamos entrevistar essa família É Essa família Te avisa que estamos ao vivo Pra todo o Brasil E pro mundo Né Olá Tudo bem Como está Estamos ao vivo Em directo Para a TV brasileira Conhece o Chavo Del 8 Sim Sim Qual Uma frase Del Chavo Isso 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 É o melhor parque aqui Sim Uma das melhores partes turísticas De aqui de Nova León O que há para fazer aqui Neste parque Perdão? Acá Fomos lá Na fundidora Aham Tem outras coisas boas Para fazer Para fazer A pista de hielo Oh Pista de hielo Para patinar Oh É para lá Sim Para lá Este O horno alto 3 Está o museu de cera Olha aí Museu de cera É O lago E para cá Está o parque Santa Lucía Ah E aqui estão Só admirando A natureza Sim Sim Eu lego Muitas pessoas Olha em mim Ele joga Oi Só Muito em casa Sim Eles estão Fotosínteses Sim 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 Todo dia Fotosíntese Sim Salimos um rato Ahorita E agora Vamos para a presa Ah Ninguém Um celular Só Estão aqui Batendo Papo Sim Vendo aqui A natureza Desfrutando Olha minha Pergunta Qual o melhor lugar Para comer Aí Salud Salud Trabajou aqui Trabajando Azo Marreta E aqui O que pasa É que aqui Antes de que se Hiciera um parque Era uma empresa Muito grande Que era fundidora Tradicional de Monterrey Ele trabalhou aqui Fazendo de azo Fe É erro Para muito tempo 11 anos 11 anos Parabéns Não lhe parece 78 Estás muito bom Asistiu ao chavo Del 8 É de sua época É É Mas nós Em Brasília Hoje Asistimos ainda Não é antigo Em Brasília Asiste até hoje Se passa Na televisão É Todavia Asiste o chavo Podemos seguir Rindo Com o chavo Del 8 É Um prazer Os conhecidos Prazer Eu sou de Brasil Brasil Sim Eu sou de Brasil O Limia não está Escutando nós O BT está Será? Por o futebol E o pouco Que um pode ver Por meio do futebol Qual seu nome? Denis Denis Para ser teu nome? Alexis Alexis Alexis, Denis Parabéns Parabéns A natureza É muito prazer Conocê-lo Igualmente Obrigado 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 Parabéns A natureza Aí ó Que good A fama Olha aí Sem vobeio Sem celular Ali conversando Não se vê todos os dias Agora o Todd Ele estava doido Para jogar um free fire Ele não está ligado Na good Aqui ó Eu acho que jogar free fire É mais da hora Não, mas você Você é um jovem Que você tem uma alma Mais velha Você defruta Eu estou sem retorno É, também estou sem retorno Alguém falou comigo aí Desculpa se eu cortei Também estou sem Aqui é um lugar Que não pega Lá internet Você como está pegando Essa lá bomba Como que você está pegando Toda estrutura Dez chips Lá só tem Toda estrutura Né Eu queria que passasse Aquela bicicleta É muito legal Mostrar para a galera Aqui é Esse parque Você fica no meio Da natureza É good Esse parque aí É um negócio louco Mas essa é a ideia Do parque, né? Não, tem parque do Não sei Tem parque tipo da Sei lá Parque do videogame Não é no meio da natureza A Disney Ele falou que Cai, falou que tem pista De gelo em mim Mas é Fique total Fique total Será? Como que tem gelo? Não fica Artificial É Aí no Brasil Tem pista de gelo Eles não estão escutando nós Mas temos imagens E temos piques e bans Já, viu? Tem os piques e bans Apocão E O que você quer saber? Vamos começar Para o jogo Estão ouvindo vocês Opa, estão ouvindo? Olha, Liminha A gente estava ouvindo vocês Só não estava Vocês não estavam escutando nós Acabou de sair aí já As imagens do jogo Ainda tem um tempinho Que dá para a gente ficar E eu vou passar os piques e bans aqui EG baniu EG baniu Vertigo e Anubis Fúria Baniu Overpass Nuke E Inferno EG baniu Anciente Sobrou Mirage Fúria EG é na Mirage E a Liquid E a Liquid Baniu Vertigo e Anciente Flamengo Baniu Overpass Anubis e Nuke Liquid Baniu Inferno E é Mirage Então os dois jogos Vão ser na Mirage Mirage que a Fúria Teve muito problema De TR recentemente Muitos problemas Do lado TR É mas aí o Fúria É o High Seed Agora né É Olho no Mengão Viu É Flamengo Começa de CT Os dois times brasileiros Começam CT Mirage Pôr na Tirolesa Que é o vivasso Olha lá Olha a Tirolesa Mais grande De todo Montenhei Olha aí Caramba Alô Luiz Amel Larara Alô Luiz Amel Só para o Kaique aí Um abraço Como funciona Para a Gravação Para a TV Brasileira Estamos fazendo Clipes Para a Copa do Mundo Estamos gravando Toda a região Aqui afuera Não tem nenhum problema Se gravar Se quiser gravar Ali dentro Alguma coisa Nada Mas tem gente Aqui Para a Taleta Pero pode tirar Com o Para a Foto Para a Foto Tem um Costo de 50 pesos Se paga Aqui E Nosotros Colocamos A La Tarreta Para a Foto Gracias Como é Se chama Arara Isso É Si É É Uma Arara Mexicana É Guacamaya Vernebilita Aqui México Se Conoce Como Guacamaya Está Aí Gracias Está Aí Aqui Eu entendi Como é Que funciona Espanhol Melhor De Inglês Ok Ok Está Viva Na TV Brasileira Do You like Chavo Delocho Le Gusto Mucho Chavo Delocho Que Bonita Vecindade Vecindade Que 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 Como Hospitaleiro Né Velho Brasil 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 Conoce Brasil Te gusta Brasil Sim Neymar Aí Pergunta se ele torce para o Monterrey ou para o Tigres Futebol Soccer Tu apoia aqui Aqui A Tigres A Monterrey A Monterrey A Monterrey A Monterrey Bueno 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 Gracias Ele já vai andando Ele vai andando Ele já tem que fazer o rolê dele Tá aí Aqui é um parque ecológico Sei lá Bem bonito aí né Cara Dá para ficar o dia inteiro aí rodando né Dá Dá Já estão fazendo aí o O cártio né Eles esperam aquele barco Lembra que a gente foi num lugar que eu te mostrei Se tinha fila Lembro Então Aqui é outra ponta da fila Tipo sei lá O barco chega aí 5km de lá Chega até aqui É outra ponta De barco Chega aqui o barco Aqui a fila Que good Ele fica indo e voltando Indo e voltando Mas ele é um negócio turístico né 100% turístico Ou é um meio de transporte Não é transporte Não é turístico né Ele liga duas praças turísticas Olha ele chegando ali ó É tipo dizer A peça chega mais rápido né Ah é um barquito É um barquine Olha aí ó Olha lá Caramba Caramba são vários Tem outros parados ali atrás Ó Aí eu acho que vai fazendo a excursão O cara vai falando né O que que tem Deve passar Caramba é um barco de minhas Aí A curva aqui ó Agita a galera Fala que vai tirar uma foto É Levanta lá o braço Ué já fez o retorno Eu achei que dava a volta ali por trás É de bunda pô É de bunda Não passar Ah não passar de patins e de bicicleta Nós passando ali Caiu de novo Cara São vários barcos Vai ganhar uma Que bonita vencida Ninguém conhece A galera vê A galera vê Alguém conhece Vai onde você tem Onde a galera gostou Que bonita vencida Que bonita vencida Isso, isso, isso Conoce a música? Conoce? Conoce? Seu espírito? Conoce? Conoce galera Tá aí ó Conoce Muchas gracias Muchas gracias Prazer conhecer Salve de Brasil Brasil Sobre Brasil Muito prazer Mucha boa Bona passeio Mucho gusto Mucho gusto Tá aí Você tá um fenômeno Vai começar daqui Já vai começar daqui a pouco Quanto tempo? Vai começar Corrugou É 10 minutos Olha a galera Já tá com imagem As gracias Tá escutando alguma coisa? Não Eu também não Tô escutando nada Não tô escutando nada Agora eu tô Eu acho Tá aí Gal Eu não sei se eu tô atropelando alguém Eu tô no seco Eu tô Eu tô Som Tá me escutando? Aê Que beleza Desculpa Ô bicho Aqui perdeu muito Não Mas vocês estão Tá good Agora Gal Aqui é o centrão Falta quanto tempo Pro jogo aí? Falta 8 minutos 5 minutos 8 minutinhos Ó Mostrar aqui pra você Cuidado é o Thiago Ó Sem bão Tem que dar o bigode Tá vendo? Tá vendo? Você conhece a música? Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Era tudo remendado Não vale nenhum centavo Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Agrada quem olhar E aquela Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã madruga será Velho será Velho será Apenas que o coração Que o coração sustente Conhece essa música? A juventude Que nunca morrerá Charles é muito bom Tá aí Velho Tá aí Eu tô atrás Dessa bicicleta De 8 lugares Igual a bola quadrada Do Kiko Eu já falei Garotinho Você precisa De uma bicicleta De 3, 4 lugares Já dá Pra tu Para de meter o louco Cara Para de meter o louco Vai, vai No meio do mato No meio do mato Grama Prédiozão ali Diferenciado também O prédio redondão Ali Esse é o do museu Esse é o do museu Essa roupa do Chaves É confortável É confortável Essa roupa Essa aqui dá Isso aí Olha o Liminha animadão Aí depois da noite Você vê o Liminha Baqueadão Olha lá Acaba Acaba Chega mais à noite Tá nem falando Não, e ele ontem Assistiu o jogo Daquele jeitão Eu cheguei lá Tava ele Só de bermudinha Assistindo o jogo Lá Só de boa Abalado Com a derrota Do MIBR Deixa o Eu tô feliz Pelo Pelo show time Tô feliz pelo show É verdade Tem assistência Esse lado também Ó ela lá Ó ela lá A bicicleta Calma, calma Aqui é Bicicleta Ainda não tem o horário Certinho Mas aparentemente Tá, teoricamente Tá tudo certo aí Pra começar As 16 horas O time da EG Já tá a postos Não temos imagem ainda Do time da Fúria E é isso, velho Só Agora é só aguardar Mas após você fala Já tá no PC A EG já tá no PC A EG já tá no PC A Fúria não dá pra saber Eu não tô com imagens Aqui da Fúria Mas acredita aí Que também já tá Tá todo mundo no PC Com que maneira Tô impressionado Com toda a estrutura De Monterrey Que cidade bela Legal, né Bonita Tudo arrumado Eu ouvi dizer Que é a nova capital Do esporte das Américas Olha isso Vamos todos para Monterrey Vamos Cara E olha isso daí, né Você fica tipo Todo mundo Fica virado pra dentro Da bicicleta Você vai trocando ideia Não é isso? Todo mundo pedalando Um dirigindo Olha lá Um vai dirigindo Você faz a rodinha aí Dá pra um time inteiro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Sete lugares Olha aí É da hora, né Né? Caramba O que mais que temos aí? Cara, aqui é mais ou menos isso Não, não Só nós Só nós Três Não vai dar pra levar Essa bicicleta, não É, ainda Aguenta? Será que é? É... Nunca tinha visto isso daí Vamos lá, ó Vamos se dirigir Sabe onde a gente está aqui? Do lado? Onde? Do lado daquele lá mexicana Foi aqui que o Uber passou Gote, hein? Estava fechado Gote, gote Cara, aqui realmente Eu não Uma hora É, agora A gente já está com imagens do jogo Se vocês quiserem aí Se dirigindo a outro lugar aí Aí a gente já vai De jogo aqui Beleza Então a gente vai Vai almoçar E já chega lá Pro fim da partida lá Fechou Gote demais aí Obrigado aí Garotinho, Liminha Você é uma droga Câmera mesmo Valeu, galera Gote demais, mano Vocês são muito rei, velho De verdade mesmo, velho Gorde Valeu, gente Obrigado aí Daqui a pouco A gente já volta lá pro estúdio É nóis Valeu Vamos só almoçar aqui Beijo Falou